Existe um estranho lugar no umbral, conhecido como Vale do Sexo. Quem nos guiará por este local é o espírito eleutério, um ser de luz. É um extenso vale limitado por uma cerca, aparentemente igual aos alambrados, que cercam os campos no plano físico, com todas as aparências de uma fronteira comum, natural. Nessa primeira etapa da viagem, chegamos em uma colônia exclusiva para mulheres. Espíritos desencarnados de seres que passaram as últimas existências na Terra com as vidas totalmente voltadas para o sexo. Mal chegando, já vimos uma mulher em devaneio que correu em nossa direção. Longos cabelos desgrenhados sobre os ombros, vestido sujo, descalça. Nos observando com olhares de fogo, cheios de sensualidade tão poderosa, que sentimos que suas vibrações nos atingiam vertiginosamente. Acompanhou-nos à proporção que andávamos, agarrada à cerca, emanando manifestações sexuais indescritíveis. Logo, uma multidão de mulheres nessa mesma vibração se aproximava da cerca. Muitas com olhares desejosos, também emanando poderosas rajadas de energia sexual. Vivem dia e noite ruminando o passado. Sofrem desesperadamente e entregam-se à fúria sexual, como talvez a única porta aberta capaz de contê-las, para que não se precipitem em abismos ainda mais escuros da alma. Tanto aqui quanto no mundo físico, o sexo funciona, além de suas funções normais, como o freio de outras paixões e violências piores. Segundo o espírito eleutério, o sexo nessas criaturas funciona como a válvula na panela de pressão. Se não houvesse a válvula, a panela explodiria. O tratamento delas, por hora, consiste em viver em plena natureza, afastadas um pouco do mundo sexual. É um processo de resfriamento, ensinou eleutério. Depois, mais estabilizadas, em instituição mais elevada, recebem tratamento psicoterápico mais adequado. Poucos imaginariam que a sabedoria de Deus acalmasse as forças descontroladas dos espíritos inferiores, em parte através do sexo, que muita gente considera algo imundo. Além da cerca do lado de fora, grupos de homens, alguns vestidos, a maioria seminus, se aproximavam. Muitos agarravam-se à cerca em desespero. São espíritos encarnados, disse eleutério, que à noite deixam o corpo no plano físico e vêm até aqui na ânsia desesperada de se encontrarem com essas mulheres. Aqui, dificilmente conseguem um encontro para a troca sexual das energias. Mas, como uma simples cerca pode impedir que estes espíritos se reúnam? Eleutério explica que não se trata propriamente da cerca, mas sim um campo magnético que as aprisiona e impede a entrada destes espíritos masculinos. Um magnetismo comum nessas esferas de tratamento espiritual. Apesar disso, de vez em quando algumas delas fogem e se perdem no meio dos homens, além do vale. Passam dias ou anos sem retornar. Quando isso ocorre, os homens, encarnados e desencarnados, perseguem-nas como feras e fazem com elas tudo o que querem, até que, cansadas, consigam voltar loucas, desesperadas, para se refugiarem entre as companheiras. O grupo de espíritos de homens cresceu. Agora são milhares. Fisionomias transtornadas, como que possuídos. Aquela multidão de espíritos dominados pelo anseio sexual seguia-nos à distância. Verdadeiro mar de consciências em delírio. Encarnados e desencarnados, muitos apresentavam horrendas feridas, formadas por bilhões de germes e bactérias estranhas cobrindo seus corpos, especialmente nas genitálias. Tão fixados, permaneceram através dos séculos nos assuntos sexuais que desenvolveram essas vibrações que atraem ou criam os micro-organismos do sexo, aqui no umbral. Em outra região do vale, existe um local semelhante somente para tratamento de espíritos de homens desencarnados, que, segundo Eleutério, são sempre criaturas bem mais difíceis. Este relato está presente no livro O Sexo Além da Morte, de Américo Ranieri, grande amigo de Chico Xavier, orientado pelo espírito André Luiz. Ouvre de Detective Ouvre de Brother Ouvre de Public Acerca Ouvre de Detective Ouvre de Salvagem